Tá, a legenda tá em português já? Não tá. Não, pera. Tá. É, gente, a Avatar é 2005, não criaram... Ah, sobre a live do Pokémon, é que a gente tá falando da Avatar. Bota no canal em PT, mas aí tá legendado também, não? Não dá, não tem a legenda aqui? Não dá no mesmo? Não dá, gente. Hello, everyone. I'm Ishihara from The Pokémon Company. Today, February 27, is Pokémon Day. This is the date that the Pokémon Red and Pokémon Green Games were first released in Japan. Our adventures with Pokémon, which started with the simple fun of collecting, trading, and battling, and the Pokémon Red and Pokémon Green Games have expanded to fit into so many facets of daily life, including walking and sleeping. We'll keep challenging ourselves to create new ways to enjoy Pokémon, and we hope you'll continue your adventures with us. Today, we'll be bringing you all the latest news about Pokémon, including our newest titles. Mr. Utsunomiya, please take it away. É meio baixo. Hello, I'm Utsunomiya from The Pokémon Company. I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet Games so far. To commemorate Pokémon Day, we've planned a series of Terra Raid battle events where you'll be able to face off against a Mighty Venusaur, Blastoise, and Charizard. The first of these Terra Raid battle events will begin tomorrow. We hope you will all enjoy these raids. Today, I'd also like to share the latest updates on a number of our other games. Huh. Please have a look at this. A collaboration event with Pokémon GO is on its way. Pikachu wearing Cap's hat is making its debut. It even knows an attack new to Pokémon GO, Bolt Tackle. Charkadet, Armor Rouge, and Cerulej are coming too. And Liko and Roy will be dropping in when you snap a pick-and-go snapshot. So set out on an adventure with your new friends. Look. Saundance. Haa. Que bonitinho! Caralho! Eu queria ele Puta que pariu, mano Eu não vou baixar esse jogo de novo Não vou Agora, eu nunca me derrubo Nós estamos começando Nós somos o maior do mundo Você é o maior e forte Partner que eu posso pedir Fique! Ah, e o gasta, né, mano? Ah, esse jogo é fofinho Mas eu nunca lembro que ele existe Toda vida é o baixo E não lembro que ele existe Esse jogo é muito fofo Ele é muito legal Ai, vou ver se eu baixo Esse jogo de novo Ele é muito legal, vai jogar Ai, meu Deus A moto E essa fonte? Ai, eu gosto dele Que doideira Já pensou o Pokémon estudo do TFT? É a Pokémon que faz isso, né? Continuando Por favor, olhe o vídeo Como assim? Cara, que gata linda Ai, eu achei legal Ó, que da hora Ah, dá pra batalhar Isso é muito da hora Que lindo Ai, eu achei legal Não tem a experiência da carta na mão Mas é legal Mas é legal Eu achei legal O que você já viu Foi o primeiro look No Pokémon trading card game Pocket Esse game Esse game lets you easily collect Eu achei legal Que darem dois boosters De graça por dia Ó, isso é legal Também É, basicamente NFT Mas colecionar a carta É basicamente NFT Também Mas é legal Eu achei da hora Tipo, é legal Porque às vezes você Sei lá Você tá conversando com alguém Assim Por exemplo Num evento de Wild Rift Agora que vai ter dia 2 Eu posso estar conversando Sei lá Com alguém Com a nubizinha E eu falo Caralho, mano Eu queria abrir umas cartinhas Eu pego o meu aplicativo A nubizinha E falo Mano, você tem essa carta? E eu não preciso Tá com a carta Sabe Na minha mochilinha A carta tá no meu celular Eu vou lá e troco a carta com ela Se eu quiser jogar Ou aprender a jogar com a pessoa Eu não preciso exatamente Tá com a carta ali Sabe Então, tipo assim Eu acho da hora isso Porque Mano, você não vai carregar O seu fichário Pra todos os lugares possíveis Sabe Você fala Putz Tá em casa Sabe Você tem que ir pra um evento Pokémon Pra fazer isso E não, tipo Ah, em qualquer lugar Eu posso simplesmente pegar uma carta E trocar com alguém Ou dar essa carta pra pessoa E Por exemplo Eu tô na BGS Sentada no áudio da Twitch Aí tem uma pessoa Que eu sei que joga TCG Pokémon Aí eu falo Mano, você me ensina a jogar? Aí a pessoa fala Claro, abre teu aplicativo aí Aí a pessoa vai lá E joga uma partida comigo Aí eu aprendo o básico Sabe E eu não preciso Sei lá Literalmente Tá com as cartas Mano, carregar a carta Pra todo lugar Então eu achei isso Muito legal, mano Eu achei isso Muito da hora É uma nova forma De colecionar E tipo, as cartas Não estragam, né Acho que um dos maiores Problemas pra galera Que coleciona a carta Física É a carta estragar, né Mas eu achei legal Eu achei bem da hora Se eu tirar a carta repetida Em live pro sub Seria bom Pode ser também É muito mais fácil Do que eu ter que nos correios Enviar Tipo, adiciona a pessoa E manda a carta Pra pessoa, velho Isso é muito mais simples Isso é muito da hora Eu espero que, por exemplo Dê pra As cartas físicas Dê pra colocar Pra dentro do jogo Não Ou sei lá O booster Sabe Sei lá O booster tem um código E você escaneia Se eu comprar um booster físico Eu consigo abrir Dentro do jogo Entendeu Porque, por exemplo Eu tenho Eu tenho muita carta Muita carta Então, tipo assim Os códigos de lá Entendeu Mas tem isso E não Então tem Eu espero que Com o negócio daquele código Que eu tenho Dê pra colocar É, no Live TCG Dá pra colocar Então eu espero que eles Botem essa integração Nesse também Pra que, por exemplo Todas as cartas de código Que eu deixei guardada aqui Que eu não usei nenhuma Eu possa colocar Nesse aplicativo Entendeu Então, tipo assim Tanto você tem Experiência de abrir Ao vivo ali Na vida real Quanto dentro do jogo Então, ficaria muito Da hora Fazer isso Com certeza Deve ter Mr. Kitano Take it away Hello everyone I'm Yuchi Kitano From Creatures Inc I'd like to start By thanking everyone For enjoying The Pokemon Trading Card Game With Pokemon Trading Card Game Pocket We hope to bring you all A new way to enjoy The Pokemon Trading Card Game So we are hard at work Developing digital cards When we develop Physical cards We strive to please By taking great care With our paper quality Colors And printing process Since this game Uses mobile devices Rather than paper We're challenging ourselves To express that care In new ways That are only possible To do Such as Using the characteristics Of the screen To show off Brilliant colors And stylish effects Esse negócio Você poder clicar Na carta É muito foda Isso é muito foda Which give players The experience Of leaping into the world Of the card illustration What's more We've developed New streamline game rules Based on our existing Battle system So you can enjoy A quick battle During the free moments Oh, isso é muito foda Porque assim, ó Pra ser muito sincera Eu queria muito Aprender o TCG Mas Só em pensar Que eu vou ter que Sair de casa Pra ir em algum lugar Pra alguém Me ensinar o TCG Não Não Então, tipo assim Eu posso jogar o joguinho Eu sei que tem o joguinho Lá do TCG, entendeu? Mas aí é mais difícil De aprender Mas esse daí Eu posso jogar em qualquer hora Eu já tenho os bagulho Da carta Então já me anima mais Nós estamos trabalhando Há um trabalho Para oferecer Uma experiência divertida Para aqueles de vocês Que já gostam Do Pokémon Trading Card Game As well as Those que nunca Played before Nós esperamos Que vocês veem Para os resultados Dos nossos próximos Esforços no mundo Do Pokémon Trading Card Game Pokémon Trading Card Game Pocket Obrigado Muito obrigado Obrigado, Mr. Kitano Obrigado Nós planejamos O Pokémon Trading Card Game Pocket Em 2024 Por favor, olhe para mais detalhes No futuro Só uma coisa Nós gostaríamos De terminar a apresentação Com um vídeo final Para vocês Obrigado por se inscrever É, Vini É, rápido O que é escrito aqui, mano? Eu acho que vai ter Os dois, Vini Para você resgatar As cartas Que você já tem Eu tinha medo Do Zanon Ai, que nome Me assustador Eu não soube Eu não soube Ou Eu não soube Ou Eu não soube O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu estou vendo? Vocês farão fantasy? Lumioso Pera. Ah, tem mais coisa. Muito obrigada, são menos. Você lançou os quatro meses e será muito bem-vinda de volta. Obrigada pelo seu apoio. O que é isso? É o Pokémon do Chaves? O Zazaz? Pokémon Legends? O que é isso aqui? O que está escrito aqui? Zá? Só para você entender. Anos atrás lançou Pokémon X e Y e todo mundo estava esperando o Z e nunca veio até agora. Por que que estavam esperando o Z? Já teve o B, C, D e H? Já teve? É baseado na cidade de Paris? Não, é isso que deu para anotar. Z de Zigarde. Ah, tá. Achei que já tinha tido todas as... sei lá, né? É, já tinha tido todo o alfabeto completo. Vocês estavam esperando. Porque todo jogo... Todo jogo tinha uma terceira versão e tinha o desligado do Celo Lendário e não teve. É, Game Freak está fazendo. O jogo vai ver uma merda. Mas como que se chama esse jogo? É Zá? É Zá mesmo? Tá escrito um Zá ali? Eu não joguei o X e Y. Não joguei. Não joguei o X e Y, não. É Zá mesmo. Não, é positivo. Esse jogo não ser lançado esse ano aumenta a probabilidade do jogo não ser ruim em 20%. 20%. É, ele vai vir com Switch 2, 100%. Se ele viesse esse ano, o jogo ia ser uma merda. Juro. Se esse jogo lançasse esse ano, esse jogo ia ser pior do que o Scarlet Violet. Mas ele vem em 2025, já tá... Já é mais positivo. Já tem 30% dele ser bom. Eu achei bonito. Eu não entendi muito bem aqui, mano. Me lembrou Fontaine, né? Mas muito bonito. Essa cidade em si... Essa cidade em si como lembrou muito Final Fantasy. Não tem como lembrar. Mas bonito. Bonito. Cara, se essa cidade for uma cidade mundo aberto, gigantesca, e não tenha mais nada no jogo, eles conseguem... Eu acredito, eu acredito, tenho fé de que eles conseguem fazer uma cidade muito grande mundo aberto. Acabou. Eles conseguem fazer isso. Vai ser um jogo do Pokémon nessa cidade? Só nessa cidade? É, então eu percebi. Porque isso aqui eu acho que é como se fosse os ginásios, né? Acho que deve ser os ginásios. Então... Isso é positivo. Isso é positivo. Porque... Eu acho que eles conseguem fazer isso. E ainda mais para 2025. Estou positiva. Porque... Eu acho que não tem como ficar pior do que foi o Scarlet Violet. Não tem, não tem. Então tá ótimo. Confirmaram que vai ser só nessa cidade o jogo e a cidade é gigante. É porque eles também podem fazer coisa subterrânea, né? Legal, legal. Legal. Mulher, você não duvida? Não, não. Eu acho que... Eu acho que não... Pra mim... Não tem como o jogo ficar pior do que foi o Scarlet Violet. Por quê? Porque o jogo ele tava literalmente inacabado e eu estava morrendo de dor de cabeça jogando o jogo. O quê? Eu vou morrer jogando o jogo? Esse é o... O pior? Não tem pior do que isso. Eu vou... Eu vou entrar no jogo, alguém vai me dar um tiro, eu vou morrer? Não tem pior, porra. Como que é pior? E como é sobre a construção da cidade, ela vai surgindo aos poucos. É diferente de um mapa gigantesco aberto. É uma cidade, né? Então... Eu acho que vai ser da hora. Olha, tô animada. Fiquei animada. Fiquei animada. É, jogo com o mod real do player. Não tem como me matar, velho. Porque eu já tava beirando o nível de... Pô, vomitar no meio da live. Porque o jogo me dava náusea e aí me dava dor de cabeça. Eu vou morrer? Vai ser pior? Não vou chocar. Mas eu tô animada. Positivo. Gostei, gostei. 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 Tá bom? Essa era a surpresa? O que é isso aqui? É o símbolo da Mega Evolução? Ah, os bagulho que vocês queriam, né? Ah, eles vão entregar o que os fãs querem. É isso, então. Bonito esse símbolo colorido. A Game Freak ficou tão desesperada que trouxe duas coisas que as pessoas queriam. Pokémon Zen e o Mega Evolução? É isso, né? Não fomos reclamar, né? Não era o que vocês queriam? Não vai reclamar. Mas da hora, da hora. Gostei desse mapa aqui. Gostei. Parece bem grande o mapa. Bem bonito. Cheio de canais, né? Legal. Legal. Da hora. Bom. Bom, acho que é isso, né? Bom, tá bom. Obrigado.